A gente fala agora sobre o PROCON, gente, porque o PROCON de Três Lagoas está alertando a população que os eventos devem disponibilizar pelo menos 40% dos seus ingressos para a meia entrada. E caso isso não seja cumprido, a população pode fazer denúncia no PROCON. A Beatriz Benedetti tem as informações pra gente. Embora seja um direito garantido por lei, a meia entrada ainda gera dúvidas para acessos em eventos culturais, educacionais, científicos, esportivos e também de lazer. Aqui em Três Lagoas, somente na última semana, tivemos diversas reclamações no PROCON da cidade falando sobre essa meia entrada. Então hoje eu vou estar conversando com o coordenador do PROCON, Jurandir Viana, que vai estar explicando um pouco mais pra gente de como funciona. Então, Jurandir, de onde vieram essas reclamações? Essas reclamações são feitas através de telefone, né? São anônimas, então nós recebemos de 11 a 12 reclamações e todas sobre meia entrada, né? Então sempre quando tem show, quando tem alguma venda de ingressos pela internet antecipada, vem essas reclamações. Então nós queremos esclarecer à população que a empresa que estiver fazendo o evento, ela tem que vender 40% dos ingressos totais dela para meia entrada. E a população muitas vezes chega e fala que já acabou. Então reclame no PROCON, porque eu, PROCON, pode pedir a planilha para saber quantas foram vendidas. Porque aí eles não tem como burlar a lei, né? Então é interessante que a população reclame mesmo, nós estamos aqui para atender. Então 40%, se você for mil ingressos, 400 tem que ser para meia entrada. E o que os promoters desses eventos precisam, então, deixar claro para as pessoas que frequentam? Quando encerrar a meia entrada, eles têm que divulgar isso aí, através de cartazes, na internet, eles têm que divulgar isso aí nos pontos de venda, ou online ou física. Mas tem que divulgar que foram encerradas. Por quê? Porque não basta divulgar, o PROCON tem que saber realmente se foram vendidos 40%. Isso aí a gente vai cobrar. E as leis estão aí para ser cumpridas. Tem lei estadual, lei municipal, tem decreto federal. Muitos estão usando o decreto federal e estão esquecendo que tem lei municipal e estadual, que tem que ser cumprido em cima dessas leis. São complementos que a gente usa para poder atender a todos. Então tem lei que permite para professor, tem lei que é doador de sangue, tem para pessoas que têm deficiência física, tem pessoas portadoras de necessidades, né? Então tudo isso aí está dentro do pacote da meia entrada. E quem se sentir lesado? Como é feito a comprovação e a denúncia aqui pelo PROCON? Para comprovar, somente o PROCON que vai conseguir, através de pedir os dados. A pessoa tem que vir e sentir o que está sendo lesado. Chegou lá para comprar, não tem meia entrada. Eu vou no PROCON falar, eles falaram que acabaram meia entrada. O que eu faço? Eu vou atuar a empresa para que me passe toda a planilha de venda. Só assim eu vou poder saber se está tendo, burlando a lei ou não. E o que acontece com esses promoters de eventos se for comprovado realmente essa conduta ilegal? Conforme o que acontecer, pode ser atuado, né? A multa, né? E também pode ser interditada a venda. Certinho, Nuna. Muito obrigada. Então é isso. Se você está se sentindo lesado de alguma forma por conta dessa meia entrada ou algum outro tipo de problema, é só vir aqui no PROCON de Três Lagoas e fazer a denúncia. Eu volto ao estúdio.